Pai, mãe, irmão, namorada, sobrinha e até amigo oculto. No Parque Shopping você garante o presente de todo mundo e principalmente o seu. Afinal, Natal é só uma vez no ano e a gente merece. Decidi realizar um sonho e me dar um relógio inesquecível. Corri na Pedrarte e escolhi o Rolex Datejust porque é elegante, contemporâneo e atemporal. Feito de aço inoxidável e mostrador rosa, ele tem mecanismo de corda automático que dura a vida toda. Amante de tecnologia do jeito que eu sou, garanti pra mim o Odyssey da Samsung. Com processador Intel Core i5, 7ª geração, 8 GB de memória RAM e 4 GB de placa de vídeo dedicada, a máquina faz pirar os aficionados por jogos. Realize seus sonhos no Natal Parque Shopping. Realize seus sonhos no Natal Parque Shopping.